Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alice Lima, sejam bem-vindos ao canal, estou começando mais um vlog pra vocês Hoje, com essa cara de maluca, com dois coquinhos na cabeça Por quê? Eu treinei hoje, lavei o cabelo, né? E aí eu falei assim, cara, não vou hidratar, não vou fazer nada E aí eu resolvi fazer umas ondas, todo mundo fala, que fica, né? Eu tô assim, desde, acho que meio-dia Agora são 4h20, mais ou menos Já trabalhei, treinei já de manhã, fiz todas as minhas tarefas que eu fiz de manhã E agora estou indo no mercado com a minha mãe Mames? Oi Minha mãe tá ali se arrumando, a gente vai no mercado fazer as compras de mês Muita gente pediu pra fazer esse vídeo, eu já fiz um vídeo muito antigo Mas hoje eu vou fazer um vídeo atualizado, mostrando nossas comprinhas de mês O que a gente compra, o que a gente faz Antes de a gente ir, a gente vai dar uma olhadinha ali no armário, né? Pra ver o que tem E vou tirar esse aqui, sabe que dá bom? Oi, gente Porque eu cheguei por último É Olha, gente Cara Tá assim, ó Tô com medo Vou desmanchar ainda não Se der bom isso aqui, gente Adeus, meu beliz Olha, aparentemente eu acho que deu, hein Que lindo! Gente, eu tô muito boba, olha Já era Nunca mais eu faço prancha Olha como ficou Óbvio que não deve durar muito Mas olha como o cabelo ficou cheio Com ondas bem naturais Eu adorei Sem fonte de calor Porque nesse calor ninguém merece, né? Vou aplicar um reparador de pontas E tô pronta pra ir no mercado E vou levar vocês É óbvio Olha isso Aprovado, hein? Fica a dica aí da técnica Vamos que vamos Chegamos aqui no mercado já Mas vamos ali na farmácia Tá um calor Insuportável Eu espero que esse mercado esteja vazio, hein? Ficou acondicionado bom É Queijo, gente Tô suando Ficou aqui no mercado Comprei um açaizinho E amanhã você tá vendo aqui sabonete Vou mostrar pra vocês Aqui está a garota Deu um sabonete O que você acha do preço do sabonete? Qual é o seu critério pra comprar sabonete? Tá um pouco alto O sabonetinho Ela vai levar esse sabonetão aqui, ó É sobre Tá R$1,49 Gente, eu costumo usar O shampoo dessa linha aqui, né? Da Eoseb Só aqui não tem Só tem condicionador Aí eu vou levar Esse aqui da 3C6 pra testar É reconstrução e força Porque meu cabelo tá quebrando muito Aí se vocês já usaram Comenta aí O mercado tá vazio, gente Aparentemente Estamos na primeira sessão de comidinhas, né? O moço tá falando junto comigo Então vou ter que falar um pouquinho mais alto Tá? Estou pensando em levar uma goiabada E estou andando no mercado pra ninguém Ficar olhando pra minha cara Pegar uma goiabada pra gente comer De sobremesa Depois do jantar Uma maravilha Escolhe aí, mãe Aqui, ó R$8,25 Melhor que a loja do, né? R$8,25 é mesmo Tem mais isso aqui, gente E o moço segue falando Hoje vai ser uma lutinha de quem fala mais Eu acho que eu vou vencer Gente, essa marca aqui Tem um bolinho De milho Que eu gosto muito Aqui, ó Achei R$3,00 Façam É muito bom E muito gostoso Tá? O de milho, tá? Não é o de cubar, não Parece que tem ouro dentro desse milho, né? Dentro dessa lata de milho Porque R$4,19 Com uma latinha A gente tá competindo com o moço Falar mais alto Tem que falar bem alto A maior parte do mercado O álcool É sério, gente É a melhor parte Eu e minha mãe A gente fica Ó, R$26 A gente fica aqui Se deixar Um bom tempo Analisando o que vale a pena O que não vale Bora Tem que levar pro sextou Sextou a feriado Não conheço Gente, no álcool Não pegamos nada Porque estamos duras Entendeu? Só tem o da compra mesmo Só o das compras Aí esquece o álcool Não vai ter álcool Estamos agora na parte do arroz Feijão Milho É isso Nessa parte aqui Eu acho que arroz tem Mas não sei se mesmo Você vai querer pegar mais Vai querer pegar mais? Sim Tá acabando já? Procura pipoca Pipoca R$4,39 Meu Deus Milinho de pipoca Tá muito caro Gente, nesse vídeo Eu só vou ficar falando isso Toda vez tá mais caro Acho que eu vou levar Aquele mesmo Embora seja uma marca Que eu não goste Tem outra marca aí? Tem essa marca aí Mas tá muito mais caro Gente, não é possível Olha o valor Impossível, gente Vou ter que levar essa Com o Brasil mesmo E eu amo Que pipoca Vou levar dois, tá? Vamos só Não gosto de faltar, hein Minha filha Eu não acho que falt Você me foi bem Rinho pré-organizado, né? Senão não cabe nada Aí aqui a gente coloca O restante das coisas Chegou a parte dos congelados Gente, minha mãe tá aqui escolhendo Já pegamos linguiça Linguiça aqui Mas comemos? Não O mais saudável, né? Eu tenho certeza Se eu não estivesse filmando Isso não aconteceria Exclusividade pra vocês Agora na parte de Legumes Vou pegar a batata Minha mãe vai pegar o alho Cebola E é isso No caso a gente mostra Com detalhes E vamos que vamos Tá acabando, hein? Estamos já no final do mercado Já estou aqui na fila Quanto que vocês acham Que vai dar esse carrinho aqui? Tem bastante coisa Tem besteira Chegando em casa Eu mostro melhor pra vocês Mas deixa aí embaixo Quanto que você acha Que vai dar as nossas compras Estamos em casa, gente Minha mãe vai mostrar Um pouquinho das compras Eu também E a gente não esperava Dar o valor que deu Só digo isso Então, gente Essa foi a mistura Que a gente comprou Que não é muita coisa Mas é o que a gente consegue Comer durante o nosso mês, né? Então, basicamente É linguiça É churrasco Mas a gente usa Peito de frango Três bandejas de linguiça Aí peito de frango Minha mãe comprou coxa e peito, né, mãe? Isso Aí peito de frango foi esse Então, aqui tem três peitos Três saquinhos Aí pesa Ficou isso E coxa Comprei Uma deu quinze E a outra deu treze Mais ou menos É, isso não é? Treze e três, né? Foram quatro Quatro É Aí Coisinhas de coxa Isso aqui de porco É, estava lá Mas em conta a gente comprou também Porque a gente gosta Já tá temperado A gente faz na airfryer É muito fácil A gente joga lá na airfryer Fica muito bom Ou no forninho, né? É sobre paleta É muito gostoso, ó Bem gostoso Bem temperado E uma salsichinha Que a gente Assim, uma vez ou outra A gente gosta Foi quase dois quilos Um quilo e oitocentos A gente gosta E na vez Pro final de semana Que a gente adora Aqui são os legumes De verdura, né? Tem até fruta também Maracujá Maracujá Um pouco de maracujá Laranja, manga Isso Abóbora Alface Coentro Limão Cenoura Domate Pepino E cebola E um coco Isso De arroz A gente comprou dois sacões De cinco quilos Mês que vem Não precisa comprar, né? Ainda tem aqui Mas É sobre Minha mãe adiantada Aí compramos Seis Leites Cadê o outro? Não sei Mas foram dois leites condensados Comprou creme de leite? Não Não, né? Uma maionese Uma latinha de milho Que tava super cara Um cubazinho O meu milho Um espaguete Tem um penne aqui também São dois açúcares Um café E dois feijãozinho preto Desculpa Desculpa Minha mãe tá ali arrumando Vou mostrar pra vocês aqui Bem rapidinho Comprou um óleo Já tem Mas ela comprou mais um pra ter Pra sobrar Isso Pro mês que vem não comprar Dois crush Que é o meu Cereal favorito da vida E comprei esse aqui também Um snow Dois saquinhos Batata palha Uma torradinha de salaminho Minha mãe nem sabe Eu peguei isso Eu vi Esse pit stop recheado Que eu amo É muito bom O meu bolinho A goiabada E alguns temperos Tem algumas coisas aqui De geladeira Que a gente esqueceu de mostrar Mas tem uma coalhe Tem esse pedaço aqui De mortadela De frango Que foi R$4,52 Tem mais de um quilo De queijo Que minha mãe comprou Pra fazer tapioca Fazer receita Duas coalhes, gente Um requeijão Queijinho prato Que minha mãe comprou 300 gramas E um sacão De batata frita Pra gente comer Aos finais de semana Nescau Comidinha pros cachorros Que a gente comprou Sabonetes de variedades Aqui E absorvente Pasta Esponja de lavar louça Esponja de lã de aço De areia panela Sabão em pó Desinfetante Detergente Amaciante Dois amaciante Shampoo Shampoo pra banhar A cara dos nenéns Shampoo também Condicionador E outro sabão em pó É isso, gente Essa partezinha de limpeza Tá noitinha Mãe Fala Como é que foi fazer compras hoje Tava cara Tava barato Muito cara As coisas não tinham ainda Tinha ido no mercado Nesse ano ainda, né Fui hoje Primeira comprinha do ano Surpresa Mas acredito que pode até Ficar pior Porque a gente deixou pra ir Mais pro final do mês Porque as coisas Sempre tá mais em conta Do que bem no comecinho E também Ainda tinha mais coisa ainda Que eu ainda Não precisei comprar Porque ainda tinha em casa Por exemplo Óleo Óleo já tinha Não tem necessidade Mas ela comprou pra ficar De reserva Entendeu? E eu vou comprando pra repor Pra não faltar total, né? Isso aí E sempre tem aqui em casa Por exemplo Aqui tem dois vidros de óleo, né? Sim Tinha dois feijão Tinha farinha Tinha ainda fubá A gente usa Café ainda tinha também Dura o que, mãe? Um litro de óleo Dura um mês? Dura Dura até Até sobra É Porque a gente não usa óleo A gente usa muito airfryer Então assim Tem coisas Não faz muita fritura É Tem coisas que a gente não utiliza E tem coisas que a gente compra E acaba, tipo, muito rápido Legumes é algo que acaba muito rápido aqui Porque a gente compra pouco Porque senão estraga Isso E como somos eu e minha mãe A gente tenta, né? Gastar e consumir, né? Gente As compras deram um total de 723,33 Costuma dar isso? Não Mês passado também deu isso É Mas a gente tenta Se concentrar entre 500 e 600 reais Né? Só que aí Como as coisas estão sempre aumentando A gente compra extra Mesmo pra ficar repondo Não tem problema Mas é nessa média Pra nós duas E já tinha carne moída, né? Ainda tem carne moída Tem peito de frango Ainda tem linguiça Do mês passado É mais pra não faltar A gente tem É como eu falei Pra repor mesmo Isso E repondo pra não ficar zero Isso E eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo De acompanhar com a gente As nossas compras do mês A gente faz compra Do mês mesmo Só vai repondo O mesmo Legume Uma coisinha ou outra Uma fruta É Que falta Mas o grosso mesmo A gente compra Na compra de mês mesmo Que a gente odeia mercado É uma vez no mês E tchau E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Um enorme beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau E se vocês gostaram Desse vídeo Pode pedir mais Que a gente vai fazer É isso Mês que vem Tamo aí Tchau 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 Tchau